Beleza? Tamo aqui na Rio Bahia Hoje dia 24 de fevereiro de 2015 São 17h40 Tamo descendo aqui a descidinha de Cândido Salles Uma das primeiras cidadinhas aí depois que vem de Minas aí Divisa Alegre, Cândido Salles Na Bahia aí Não sei quem foi que pediu pra mim registrar aí Então tá registrando aí A passagem aí pro Cândido Salles Essa ponte aqui uma época ficou em reforma aí Não podia passar bitrem aqui não, viu? Muita briga aí Na época eu puxava bitrem pra cá Não conseguia passar aí Com mais uma professora aí Né, Thiago? Queria a Max Professora, né? Tá Pra cima de mim só o avião, meu Passar bem baixo ainda pega Cândido Salles, Inclusilhada Limite Cidade também de Seja bem-vindo e volte sempre Uma placa só Tem um rio que passa aqui Tá meio baixo Bem baixo Já teve bem mais Mais profundos aí Uma subidinha forte aqui Tá vendo que agarra os moleques aí atrás Agarrar de bicicleta aí no caminhão na rinha tem Sempre tem Isso aí também não tem neurotruc não, né? Os moleques agarrando atrás do caminhão com a bicicleta Tô pegando vocês, velho Tá bom Foi de mim Não era limpada, rapaz Pessoa jogava muito lixo aí nessas beiradas aí, ó Depois que a... Que pedagio aí parou um pouco, viu? Mas tinha uma lixalhada aqui, rapaz Esses barrancos aí que era... Que era coisa feia, viu? O cara mora lá em cima do barranco O que ele faz? Ele joga o lixo pra virar os barrancos Mas nem aí Não é só aqui não, hein? Em muitos lugares aí No sul, qualquer lugar Tem gente que faz isso aí Isso aí que não é... Não é o povo Isso aí é cultura e educação de bírus, tá? Cadê os moleques? Daí, rapaz Tem os moleques falando que ia me esperar aí No sul Banho do Sales Vem no meio da cidade Tá movimentado aqui, rapaz Aqui é o principal, aqui, ó Movimentado aí O pessoal vem muito vender verdura aqui Vem fazer rolo, fazer negócio Vender bode, vender cabra Galinha Aí uma vez faz umas feiras aí O pessoal traz o produto da roça E vem negociar aí, tá? Faz de tudo aí E pronto, acabou a cidade Esse aí é o que vocês viram aí Algumas coisas pra mexer com caminhão Então, foi de tal Canto Sales Bahia Deixou o repolho, então Registrado Canto Sales